Meu nome é Antônio Wilson Guajajara, sou cacique da aldeia Massaranduba, terra indígena Karu. O presidente do Brasil, ele é um governo muito cruel para nós povos indígenas. Não é à toa que está existindo várias invasões nas terras indígenas do Brasil inteiro. E com isso faz com que a doença, essa doença que está acontecendo, se alastre cada vez mais em várias terras indígenas do nosso país. Infelizmente, tudo que não poderia acontecer num tempo desse era que o governo do Brasil pudesse dar mais apoio a essas grandes invasões, apoio aos fazendeiros, apoio aos plantadores de soja. Com isso, nos afeta aqui mais ainda também. Eu acredito que nesse governo que entrou, não está existindo nem um pouco de ajuda desse governo. Olha, desde quando começou a surgir essa doença, a gente vem fazendo alguns trabalhos no entorno da nossa terra e principalmente aqui na entrada da aldeia. Então, nós estamos aqui no meio desses dois povoados, vamos dizer assim, que tudo já tem essa doença. Mas graças ao nosso trabalho de proteção da nossa aldeia e da nossa terra, que aqui dentro ainda não existe. Isso eu provo para o mundo inteiro, que é a união que possa combater mais essa doença. E eu estou aqui como cacique da minha aldeia e vamos manter ainda mais ainda a proteção. E bem longe, eu quero deixar bem longe a minha comunidade dessa doença, que vem se alastrando mais ainda. E eu quero deixar bem longe. E aí